Fala Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje é a primeira segunda-feira do mês, primeira segunda-feira aqui de agosto, e hoje a gente teve a atualização do OpenCore. Mês passado a gente acabou não tendo a atualização, então essa versão vem recheada de alterações, já estava dando uma olhada nos release notes, nas casts que foram alteradas, então tem muita coisa aí que realmente mudou, então vale a pena a gente atualizar nosso Hackintosh para a última versão aí do OpenCore. Bom, qual versão a gente está falando? A versão que acabou de sair a 0.9.4, já atualizei aqui o Hackintosh principal, a máquina que eu uso aí no meu dia a dia, está tudo aí funcionando tranquilamente. Estou aqui na última versão do Mac OS Ventura, eu ia fazer esse vídeo no Sonoma, mas eu acabei agora a pouco fazendo uns testes no Sonoma, destruí meu Sonoma, vou reinstalar ele aí na parte da tarde. Bom, que maquininha é essa que eu uso aqui? Meu i9 de décima geração versão que eu sempre falo para vocês, usando uma plaquinha de vídeo RX 6600 do Aliexpress, aquelas plaquinhas da 51 RISC aí, está tudo funcionando aqui como tem que funcionar, beleza? Vamos dar uma olhadinha aí nos releases notes, né? O que que mudou aí dessa versão, quais são as casts alteradas, né? Vamos dar uma olhadinha aí se tem algo importante aí para ressaltar aí para vocês, né? Vou passar por todas as casts alteradas aí nesse release aí, tudo que foi lançada hoje. bom pessoal, estamos aqui no release notes, né? O que que foi alterado na versão 0.9.4 aí do OpenCore, né? Acho que sim, alguns pontos aí que a gente pode ressaltar, né? Teve um fix aqui para aquela placa de 10 gigabits aí, né? Para funcionar no Mac OS 14, né? No Sonoma, no Beta 2, né? Teve uma coisinha que eu vi legal aqui para quem usa, por exemplo, processadores Atom ou Celeron, né? Que ele não estava contando direito os cores, né? Então eles colocaram um fix aí para isso, né? Até que Atom e Celeron não são processadores, né? Como falam? Que o Mac OS reconhece por padrão. Às vezes a gente tem que fazer ali um fake de CPU ID para que ele passe a funcionar corretamente, né? Tem alguns ajustes aqui aqui mais focados, né? Para o OpenCore Legacy Patcher, né? Aqui ó, para forçar placas NVIDIA, para forçar algumas placas ATIs antigas, né? Então tem muitos ajustes aí referentes ao OpenCore Legacy Patcher, né? Para estar aí usando o Sonoma, né? Em Macs não suportados, né? Que aí acaba até ajudando a gente aí do Hackintosh a poder usar essas placas também. O que mais que mudou aqui, né? A gente teve um release da BCM Patch Run, que é o Acast do Bluetooth, né? Para quem tem Wi-Fi nativo e precisa dessa Acast, né? Então eles colocaram uns vendors novos aqui, né? Então colocaram aqui uns ajustes, né? Então quem usa essa Acast aí vale a pena atualizar. O que que a gente teve mais de alteração aqui? Enable SD, essa é uma Acast específica para alguns cartões, né? Leitores de cartões aí. Então teve o ajuste, acho que para a gente Hackintosh, não sei se alguém usa esse tipo de cartão aqui, mas não é cartão SD normal, é um outro tipo de cartão aqui de leitor. O que mais que a gente tem aqui? O NVMe Fix, né? Agora que colocaram aqui o suporte para o MacOS 14, né? Então dessa vez alterado, talvez acho que fazia tempo que ela não era alterada, né? O que mais aqui que mudou? Então aqui tem as mudanças padrões, né? Whatever's the screens, né? Fizeram aqui alguns ajustes nela. O que mais que a gente teve de alteração? Apple LC sempre tem adição de novos layouts, então aqui o pessoal sempre adicionando layouts aqui para umas máquinas específicas, né? Então é legal que eles fazem isso, né? O que mais que a gente teve de ajuste aqui? A própria Lilo, né? Adicionaram aqui alguns suportes, alguns processadores, né? Então aqui ó, o Raptor Lake, né? O Brother, né? Então fizeram alguns ajustes para isso. E o que mais aqui? Bom, essas foram aqui essas alteradas, né? Pessoal, como vocês sempre sabem, eu sempre faço os ajustes aqui da EFI usando o OpenCore, que é o OCAT, né? Que é o OpenCore Auxiliar Tools, né? Que é a ferramenta que eu uso para atualizar a minha EFI, que a gente faz tudo com alguns cliques. Eu já fiz com ele aqui, tá simplesinho de fazer, né? Então quem não tem ainda, quem nunca fez, né? Basicamente a gente vai entrar aqui nesse repositório e vai aqui baixar o OCAT Mac, beleza? Baixando o OCAT Mac, a gente consegue fazer os ajustes aí na nossa EFI e migrar ela de qualquer versão, né? Até que a EFI que eu vou migrar aqui para vocês não estava na última versão, a gente migra de qualquer versão para a última com alguns cliques, beleza? Pessoal, é isso aí. Vamos fazer a migração da EFI e mostrar para vocês os ajustes mais rapidinho. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês a forma que eu faço a atualização, que é super fácil, simples, rapidinho, para a gente atualizar o OpenCore usando o OC Auxiliar Tools. Bom, a primeira coisa que eu sempre faço, eu crie uma pasta aqui atualizar OpenCore, né? Ou pode ser o nome que vocês quiserem, coloco no meu desktop para fazer. Copie aqui os softwares necessários, que é o OC Auxiliar Tools, que ele já bastaria, mas eu gosto também de usar o SP Mount Pro. Bom, os links desses dois softwares tem na descrição, além do Hacking Tool aí também tem para vocês, né? Bom, a primeira coisa que eu sempre faço é, a gente vai abrir aqui o SP Mount Pro, né? Ele vem aqui para cima, então a gente vai pegar a nossa EFI. A minha está ficando nesse disco aqui, ó. Vou dar o Mount nele, vou dar o Open, e o que eu sempre recomendo para vocês, né? O meu abre aqui no outro lado, né? Copio aqui para a pastinha de atualizar OpenCore. Não vou copiar porque eu já deixei a EFI antiga ali, aqui já está a EFI nova, né? É só copiar para lá para a gente fazer a atualização. Então, o que é importante sempre aqui também, pessoal, é vir aqui e dar, depois que copiou, dar Amount aqui na partição EFI, beleza? Porque muita gente pode acabar atualizando a partição errada, né? Então agora a gente abre o OC Auxiliar Tools, né? Aquele que a gente baixou ali, né? Ele estava na pasta Downloads, eu copiei ele para cá. Vem aqui na EFI e abro ela aqui, né? Abri o nível, pego o config e jogo aqui para dentro, né? O config, ele fica aqui, ó. A gente é EFI ou C, né? Tem o config, beleza? Bom, agora ele já está falando aqui, ó, que eu já estou no OpenCore 094, mas o de vocês deve estar na versão 093. Então a gente clica aqui nesse ícone aqui, ó, Upgrade OpenCore EndCasts, né? Ele vai abrir aqui uma telinha, às vezes demora um pouquinho, mas ele está abrindo aqui a telinha. Bom, ele abriu essa tela aqui. O meu já está na última versão. Então o que vocês têm que clicar? Clicar aqui nessa versão, Get the Last Versus of OpenCore. Então, ele vai lá, vai baixar a última versão do OpenCore. Se o meu estivesse na 093, ele acabaria atualizando para 094. Então ele está aqui baixando, né? Menor. Ele foi atualizado para a versão 094. Depois que eu venho aqui, eu dou um Select All nas Casts e vem aqui e dou um Check Cast for Updates, né? Todas que aparecerem vermelhinha aqui, elas estão diferentes, né? O que está na EFI com o que está lá nos repositórios, né? Então ele está terminando aqui. Bom, ele já baixou aqui todas as Casts e todos os binários aqui do OpenCore. O que eu recomendo aqui para vocês? Aqui a gente vem dar um Clear e vamos pegar as Casts que são principais aí, né? Para ele atualizar. Lilo, Virtu SMC, Apple LC, Whatever Screens. Essa Restrict Events, a minha está desatualizada aqui, porque esse meu OpenCore que estava nessa EFI que eu peguei aqui, ela está na 092. Então vou pedir para atualizar o Restrict Events também. Essa daqui, a minha acho que está com uma versão de desenvolvimento, não vou mexer nessa Cast aqui. Então é uma use conta verdinha que a que está aqui é igual a que está no repositório da última versão. Essas daqui a gente acaba nunca trocando, a XHCI e um suporte, porque se você já está numa piada USB, se usa ou não usa, já deixa em OK. USB Inject All, pode deixar, porque se está funcionando de vocês, pode deixar a versão que está. E essas daqui que são a do Virtu SMC. Então a gente vai trocar aqui a SMC Processor e a Super I.O. A Virtu SMC, nesse release do OpenCore, não teve mudança, teve no anterior, né? Como essa minha EFI estava um pouquinho mais antiga aqui, ele está pedindo para atualizar, né? Beleza, a gente vem agora aqui e dá um Start Sync. Bom, ele atualizou já todos os binários para a gente, né? Agora a gente está vendo aqui que o símbolozinho ficou que tem algum probleminha, né? Então aqui ele está falando que está faltando Missing, algumas Keys aqui no nosso config, mas basicamente é só a gente clica em Save aqui e ele arruma isso para a gente, beleza? Bom, está migrada aí a nossa versão do OpenCore, já está na última versão, né? O que eu recomendo depois para vocês, né? Fecha aqui o C auxiliar Tools. Bom, pessoal, depois que a gente fez a migração do EFI, ajustou os binários, tudo, certo? Agora a gente tem que fazer um teste para ver se a EFI vai subir o nosso macOS, tudo certinho, sem nenhum problema, né? O que eu recomendo para vocês, a gente vai colocar aqui um pendrive de boot, eu estou colocando aqui um agora, né? E a gente vai abrir, vai abrir aqui o SP Mount Pro, mesmo, né? Vou clicar aqui nele, porque ele já vai estar listando aqui o meu pendrive de boot, ó. Está listando aqui, é um pendrive mesmo de instalação, né? Na verdade é um HD aqui externo que eu uso, né? De instalação do Ventura, né? Eu acabei de criar ele, a partição EFI aqui está vazia, né? Mas caso tivesse uma EFI aqui na de vocês, recomendo, seleciona ela, clica o botão direito, move para a lixeira e limpem a lixeira depois, né? Aí, basicamente, agora a gente pega esse EFI que está aqui, opa, e copia aqui para o pendrive de boot, né? Depois que está tudo certinho aqui. Agora, pessoal, basicamente, façam o teste, né? Com esse pendrive de boot, HD de boot aí, se o macOS de vocês subiu certinho, trocou a versão, né? Chequem aqui no Hacking Tool qual versão que está, né? Se já passou para a nova versão, se ficou tudo certinho na última versão, aí vocês vão, vem aqui e troquem a EFI, né? Deixa eu dar um amount aqui. Vem no disco de vocês, que é o disco quente aqui, igual o meu, que é esse da X-Ray Disk aqui, e coloquem a EFI aqui no lugar dele, né? Sempre assim, até deixei aqui a minha EFI montada, né? Mas é sempre importante não ficar deixando as partições EFI montada. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você chegou até aqui e não é inscrito no canal, aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.